Chegamos a 20 de julho, o Dia Internacional da Amizade. Essa data é comemorada, é uma das mais festejadas, sim, entre todas as datas. Por quê? Quem tem um amigo tem um tesouro, sim. Você pode ser mãe amigo, filho amigo, pai amigo, irmão amigo, amigo de escola, amigo de trabalho. Você sabe que a mãe do dia a dia eu levo amigos desde a infância? Eu tenho amigos que moram em outros países que são meus amigos de infância, sim. Então quem tem um amigo tem um tesouro. Você pode ser amigo de pet, amigo de vizinho, são pessoas que passam pela vida da gente e ficam a vida inteira. Quem são os amigos? Aquelas pessoas que gostam de estar perto da gente, que param para nos ouvir, que nos dão carinho no momento de sufoco, que estão com a gente na hora de alegria. Essa parte é importante, tá, gente? Porque alguém, quando vê o teu sucesso, normalmente não fica muito teu amigo, não. Tá? Então, assim, é muito legal. Quem tem um amigo tem um tesouro. Eu tenho um amigo aqui na frente de vocês, que é meu companheiro, que é o Didi. E amigo de vocês, amigos virtuais. Nessa época de isolamento, que a gente passou esse ano todo confinado, e a gente nem todo mundo tá vacinado, estamos presos. Então esses amigos são muito importantes. A gente recebe muita mensagem de carinho de todas as redes sociais, muito conforto. Nosso objetivo aqui é levar alegria, né? Mostrar pra vocês que nós somos amigos, ensinar você a cuidar dos seus bichinhos, que são nossos amigos, aqueles que não pedem nada, não quer saber o que você veste, o que você... O amigo pet é um amigo muito especial, né, filho? Você é uma coisa mais linda do mundo. A mamãe tem muitos amigos. Então a mamãe tá aqui representando você e a equipe toda aqui do canal pra agradecer a amizade de vocês, dizer que vocês estão extremamente importantes, que sem vocês não existiria, né, essa nossa amizade. A gente ia ficar todo mundo, cada um no seu quadradinho, na sua casinha, sem saber que a gente existe, né, Jadiel? Então, assim, muito, muito importante. Então, muito obrigada a todos. Feliz dia da amizade. Continue... Eu espero, sinceramente, que a gente continue sendo amigo por muitos e muitos e muitos anos, né, Jadiel? E tudo de bom, tá? Feliz dia da amizade. E, ah, só pra acrescentar um dado. Essa data começou a ser festejada no Brasil em 1999. Pouquíssimo tempo, né, gente? Pouquíssimo tempo. Então, parabéns pra todos. Feliz dia do amigo. Dá tchau, Jadiel. Tchau. Se você gosta do dia a dia, é uma camarada, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Né, filho? Dá um beijo pros seus amigos. Beijos! Tchau.